E na noite desta quinta-feira, nove de agosto, na sala Arlindo Cazer, subsolo da Soal, aconteceu a reunião da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Educação e Juventude, através da Coordenação de Esportes, que tem Cleverson Kufner, o fininho, como coordenador. A reunião do Campeonato Municipal de Futebol de Campo entregou o regulamento e também definiu o sorteio das chaves, além do início da competição que está previsto para o dia dezoito de agosto, lá no outro sábado. O coordenador fininho conversou com a reportagem da estúdio, passando mais informações e detalhes, já que neste ano de dois mil e dezoito, são dezessete equipes, duas a menos do que no ano anterior. Boa noite, fininho. Boa noite, um campeonato com duas equipes a menos que dois mil e dezessete, mas é um campeonato que eu percebo muito mais envolvimento das equipes, muito mais planejamento para participar da competição, que é a nossa maior competição esportiva a nível municipal. Acredito, sim, que teremos um grande campeonato, porque não falar o maior e mais disputado, tendo em vista o que as equipes estão se organizando para essa competição. Então, estou muito feliz com o andamento das coisas e tudo que está programado para essa competição. Pode passar para a gente, fino, a questão de estádios que serão realizados as partidas, horários, enfim, nos passe também essas informações para a competição, que inicia dia dezoito, até porque tem a abertura aí com o atual campeão, não é? Nós temos a rodada do dia dezoito, então, que ela será realizada no estádio Antônio Davi Farina, que envolve a chave A, o campeonato, onde teremos o primeiro jogo às catorze horas da tarde, com o Grêmio Leão da Serra, enfrentando o Betas, e o jogo de fundo, então, do campeão 2017, Planalto, enfrentando a equipe do Cruzeiro, já um clássico aí logo nessa primeira rodada, que acontece apenas no ADF no dia dezoito. No dia vinte e cinco, aí então, começam as disputas nos demais grupos, onde teremos jogos em Lajadinho, jogos no estádio do Ipiranga, no estádio do Planalto e do União Castilhense. Então, essas são as sedes que vão, onde vão acontecer os jogos da primeira fase. A nível de regulamento e diferenciação aí, alguma questão, algum específico ponto do ano passado, o que dá para destacar para a gente para 2018? Questão aí também de alguns atletas que mesmo atuando no profissional recentemente ou não, mas sendo da cidade, nesse ano de 2018, podem participar da competição, sendo nascidos aqui em Veranópolis, que seria basicamente essa, quem sabe, o principal ponto de diferenciação do regulamento? Isso foi decidido, então, na reunião de 2017, que para o ano de 2018, os atletas que mesmo tendo atuado como profissional, mas que nasceram em Veranópolis, têm documento em Veranópolis, se entendia que era um direito adquirido deles de participar da competição. Independente de nível de atuação profissional ou não, se ele tiver interesse em vir jogar competição, ele poderia atuar. Então, isso se concretizou para o ano de 2018. Nós teremos alguns atletas que são de Veranópolis, então, que vão poder atuar. Os atletas de fora que jogaram profissional, eles não podem ter atuado em 2018. Jogou em 2017 e não conseguiu o contrato, enfim, no ano de 2018 também está liberado para jogar. Mas, basicamente, essa mudança em relação ao ano passado e a gente sempre, por experiência vivida, no ano anterior, a gente acaba incluindo algum item, sempre pensando em quem valorizar a competição, onde ela gere mais disciplina por parte dos atletas e equipes também, porque entendemos que a disciplina é algo essencial e um fator importante para quem organiza um campeonato. No caso, como administração municipal, é aquilo que nós queremos, que os nossos atletas estejam praticando o seu esporte de maneira ordenada, que seja um campeonato em que as pessoas sintam vontade em assistir os jogos, porque há realmente uma disputa sadia dentro de campo. Tivemos também, neste ano, algumas equipes novas na competição, nós temos equipes tradicionais. No ano passado, o Planalto entrou com duas equipes, nós temos aí, neste ano, a questão do Ipiranga, com um projeto, com uma garotada também voltando, e o Cruzeiro entrando com uma segunda equipe também, acredito que são, junto com a União, as principais equipes do campeonato, as equipes até um pouco mais antigas e acredito que também isso engrandece a competição como um todo. Claro, o Ipiranga desenvolve um trabalho de base já há alguns anos, chegou a disputar já o campeonato também, porém em 2017 não havia disputado. Então, retorna este ano a disputar o campeonato com uma ideia diferente, que o nome da equipe já diz, que é o Projeto Jogar Bola Ipiranga. Então, ele vem com essa mentalidade de colocar os jovens já a participar de competição, mesclando, claro, alguns atletas mais experientes também, com uma certa bagagem para ajudar essa meninada que vem aí. Cruzeiro também, colocando seu time 2, como é a nomenclatura que foi utilizada, mas que é uma comunidade que tem muitos atletas e conseguiu também trazer mais gente e chegou a ter duas equipes. Fico muito feliz, muito feliz mesmo, quando eu vejo que as equipes estão vindo para a competição. Por mais que nós analisarmos o número de equipes, nós temos duas equipes a menos em relação a 2017. Mas, como eu falei, o planejamento das equipes, a organização, eu estou muito contente com isso e eu tenho certeza que será um campeonato muito disputado, muito disputado mesmo, onde a organização das equipes vai fazer com que esse campeonato seja mais bem visto pela comunidade e que essa comunidade também vai participar muito mais. Outro ponto de destaque, acredito, Fino, é a questão da parceria neste ano com o Veranópolis, até passado aqui no Data Show com o próprio slogan do Pentacolor para todos os presentes. Nós temos aí também uma parceria. Nos conta um pouquinho aí desta parceria, desta inovação para o ano de 2018 e com o Veranópolis. Olha, eu fico muito feliz com essa parceria. O Veranópolis é aquilo que a gente tem a nível profissional no nosso município, mas que surgiu lá de baixo, surgiu do Amador, se profissionalizou e é um sucesso. Nós sabemos o quanto ele representa para a Veranópolis, para a nossa terra da longevidade. Esse ano o Veranópolis vem como um parceiro da competição. O Veranópolis vai fornecer as bolas da competição, as bolas oficiais do Campeonato Gaúcho. Isso, se nós formos considerar o valor financeiro delas, seria bem alto, mas principalmente pela qualidade do material que os atletas Amadores vão ter à disposição, então, para essa competição. Fora outros projetos que a gente tem, ligando o Veranópolis à comunidade, ligando o Veranópolis ao futebol amador, que prevê amistosos com o Veranópolis de pré-temporada, com a seleção do campeonato. O Veranópolis vai fazer uma parceria com os clubes amadores também, disponibilizando um número X de ingressos para que esses clubes tenham seus representantes. Lá no ADF, nos Jogos do Veranópolis, no Gauchão. Então, surgiu de uma conversa com o Gilberto Generosa, o Wilson Roncato e o Ademir, o gerente de futebol do Veranópolis, onde foi bem aceita por ambos os lados. Eu fico muito contente, acredito que o Veranópolis também, e é uma ação que o Veranópolis vem para ficar cada vez mais próximo do futebol. Veranópolis, a cidade é muito reconhecida pelo Veranópolis Futebol, e agora o Veranópolis está junto com a gente, então, no futebol amador. Para aproveitar o momento também, nós temos aí os Jogos Estudantis, já que é o mês do estudante, Fino, aconteceu aí nesta semana largada no futsal, tivemos no dia de hoje, né, voleibol também, e nas próximas semanas, encerrando aí com outras categorias e também as decisões do futsal, Fino. É um mês cheio, né, o esporte de Veranópolis, ele hoje é vinculado à Secretaria de Educação, então, durante o ano, nós temos várias atividades para os nossos alunos. O mês do estudante tem uma programação extensa, seja de atividades esportivas, culturais, enfim. Já tivemos, nesta semana, o futsal infantil, aliás, o futsal mirim, feminino e masculino. Hoje tivemos o voleibol. Na semana que vem teremos futsal masculino e feminino juvenil. No dia 20, então, o futsal infantil, masculino e feminino. E no dia 23, nós vamos centralizar e fazer todas as finais dessas competições de futsal no ginásio poloesportivo Unir Antônio Farina, onde esperamos ter uma grande festa dos alunos, representando suas escolas, lutando para vencer a torcida junto. Tem tudo para ser uma grande festa. Já deixo também o convite para a comunidade, aqueles que puderem, os pais, os que gostam do esporte, enfim, possam ver aí os nossos jovens praticando o seu esporte. Direto da Sala Arlindo Caserno, subsolo da Soal, falando para a Rádio Estúdio e Estúdio TV, Nato Sangale.